Pra ver se funciona, isso aqui eu vou tentar fazer na colher, viu, minha gente? Porque eu sei que vocês não tem o maçareco em casa. Aqui eu vou esquentar essa colher, esquentar ela aqui bem muito. Não, prestou não, viu? Ó, ainda desmantelou minha colher. A honestidade dele, junto com o jeitinho de falar, é maravilhosa. Pois quem disse que presta creme brûlée com a colher, tava mentindo, viu? E agora nós vamos num momento mais especial. E eu vou cantar a música de Amelie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme brûlée. A canta a música de quem? Tem que cantar a música pra quebrar a casca do creme? Vivendo e aprendendo, né? Oi, que delícia. Eu vou experimentar. Se me der uma caganeira depois, der nada. Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Ave Maria, satanás. A cujeta raqueta que eu me esqueci. Não, pera aí, minha gente. Ave Maria, tipo... A cujeta é te xolta. Minha gente, eu não vou comer mais, não. Minha gente, meu beijo não volta a dar, não. Tirando o desastre... Ficou com uma cara bem boa. O que você achou? Comenta aqui, deixa o seu like e me segue.